Para isso que nós estamos aqui, porque enquanto alegramos o coração de Deus, Ele tem por tendência a abençoar as nossas vidas, amém querido? Glória a Deus! Para dizer que Tu és o Senhor, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, Para dizer que Tu és o Rei, o Deus, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, o nosso Rei, para dizer que Tu és o Rei, Reino dos reis, Senhor dos senhores, para dizer que Tu és o Senhor, Declare, teu reino é sempre eterno, não terá fim, Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, vontade e fidelidade, a Tua igreja Te adora, A Tua igreja Te adora, A Tua igreja Te adora, Teu reino é sempre eterno, Senhor dos senhores, Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, vontade e fidelidade, a Tua igreja Te adora, 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 As mãos se levantam, Para dizer que Tu és o Rei, Para dizer que Tu és o Senhor, Para dizer que Tu és o Rei, Para dizer que Tu és o Rei, Para dizer que Tu és o Rei, Para dizer que Tu és o Senhor, Para dizer que Tu és o Senhor, Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, Bondade e fidelidade, A Tua igreja Te adora, 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 Para dizer que Tu és o Rei,